Convite para a Senhorita Lucifer. Nós gostaríamos de convidar você e seus amigos para comparecer a grande abertura do nosso Hasbin Hotel. Haverá uma grande performance de dança no nosso evento. Por favor, comparecer com vestidos de festa. Sua anfitriã, Charlotte Magni. Gol! Festa! Nós vamos, não é? É... sim. Você tem que ser muito ocupada. Tá tudo bem? Não é nada. O nome dela é Charlotte, certo? Ela falou como se fosse uma grande autoridade no inferno. Você não é a mais poderosa no inferno? Eu sou a Senhor de uma parte do inferno. Mas ainda existem mais três áreas divididas. Cada área com seus próprios governantes. Charlie é minha amiga e o pai dela é quem governa uma das áreas do inferno. Lucifer, estamos prontas! Ah... Todas vocês estão muito bonitas. Mas parece que está faltando alguém. Me deixem em paz. Eu vou sair daqui, mas nem fudendo. Eu vou sair daqui, mas nem fudendo. Eu vou sair daqui, mas não 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 fudendo. Eu vou sair daqui, mas 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 fudendo. Tchau, tchau.